Bom pessoal, é isso aí meu povo, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e curte esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, gostaram do vídeo, o que vocês acharam, comenta aí, Magno Malta, esse cara é um dos brabo ainda, né? Um dos poucos que ainda consegue dizer a verdade, só que um andorinha, como diz, né? Um andorinha não faz verão, cara, não dá pra um andorinha sozinha mover todas as águas, os ventos, fazer chover aí, né? Precisa do resto dos senadores pra que algo aconteça no Brasil e o Brasil volte a trilhar nos trilhos, a andar nos trilhos novamente, porque gente, independente de quem esteja na presidência e coisa e tal, a gente quer ver o Brasil andar nos trilhos, só isso, só isso, que não tem alguém lá em cima fazendo e desfazendo o que quer E pra isso acontecer, tem que ir no Pacheco, tem que ir no Pacheco, o Pacheco tá segurando tudo nas costas, se ele parar de segurar tudo ali nas costas, alguém conseguir criar uma nova lei, que eu tava vendo que tava tentando criar aí, pra lei do impeachment não ser mais nesses moldes, aí já era, aí o Brasil começa a andar novamente, porque o cara lá, ele vai querer fazer, vai tentar, vai Vai tentar, vai tentar, no final, vai acabar sendo empichado, né? Se o Brasil voltar pros trilhos e ele continuar tentando fazer essas barbares, aí sim, ninguém vai tá nem aí com ele, né? O ruim é que o período que ele ficar no Brasil vai causar uma destruição total, mas depois nós teremos a chance de arrumar uma escalada, mas se não for feito nada no Senado, não tem esperança, não tem esperança.